o pessoal antes de tudo eu quero pedir desculpa a vocês se caso tiver saindo algum som de fundo aí tá porque tá tendo algum rodeio aqui sempre toda quinta-feira tem então sempre pode ser que é o cor de tal tendo um pouquinho de som aí no fundo de vocês aí ok no celular de vocês fala pessoal beleza que quem fala com vocês é o Anderson galera tô com vídeo aqui para falar sobre a última atualização do whatsapp tá certo eu peço que vocês não atualizem para a nova versão do whatsapp caso vocês é beta tá caso vocês é um testador beta caso você não é um testador beta se tiver uma atualização e pode atualizar tranquilo que vocês não vão estar tendo nenhum tipo de problema aí tá bom todo mundo sabe que eu sou um usuário beta exclusivamente até uma atualização aqui que vocês podem ver que tem para mim fazer aqui do whatsapp tá pessoal eu até comentei aqui ó após a última atualização tá dando erro ao abrir o whatsapp que eu coloquei corrijam pelo amor de deus bom galera não é só eu que tá falando sobre esse boatos tá vou mostrar pra vocês aqui também na minha galeria aqui meu maninho jonathan mandou também pra gente aqui tá que tá aqui ele mandou pra gente deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui rapidinho galera aqui ó whatsapp apresenta falhas continuamente o meu tava dando esse mesmo erro vou tentar mostrar pra vocês aqui que eu tirei é esse print é no meu tá galera deixa eu só mostrar pra vocês aqui é então tipo não atualizem tá tá mostrando esse erro aqui ó esse print aqui é do s10 do maninho jonathan tá tá então tá aí ó galera o whatsapp apresenta falhas continuamente como foi pra vocês então você não consegue abrir aí o whatsapp tanto que ele mandou esse print aqui pelo whatsapp banish né aquele whatsapp lá de comerciar comerciantes e então é ele abriu o whatsapp normal e tá dando esse erro ele mandou esse print pra mim aí ok galera então pessoal então tá aí esse print aqui é meu tá que eu tirei hoje tava dando esse erro então o que que eu fiz pra resolver vocês vão tá entrando aqui pessoal no link vou tá deixando a descrição que é o site oficial do whatsapp tá que você vai tá vindo aqui ó vai colocar www aqui ó www.whatsapp.com.com.android você colocou isso clicamos em i e vocês vão tá baixando aqui já a versão do whatsapp aqui ó se clica em permitir caso foi a primeira vez e vai tá baixando aqui ó o whatsapp como vocês podem estar observando ok? eu vou tá cancelando porque eu já fiz esse procedimento tudo aí você vai tá baixando baixando essa versão 2.19.362 ok? deixa aqui nos comentários se você atualizou o seu whatsapp beta e começou esse erro dá esses erros né? tanto que meus inscritos também lá no telegram avisado também e também no grupo do whatsapp então é isso aí galera um grande abraço valeu Música Música